Música Música Dá uma voltinha agora no pescoço Música 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 Agora vai rolar uma aula de melody E a gente vai gravar ela inteira Só pra vocês Então fica aí Live surpresa Live surpresa Aula de melody Aula de melody Vem aqui galera Vem aqui pertinho de mim Vem aqui pra mim Vamos conversar aqui rapidola Boa noite Mais alto gente Mais forte que a gente tá ao vivo aqui Boa noite Isso muito bem Olha só Voltou né meu parceiro Moisés aí Moisés voltou Hoje eu vou lá no sushi Acho que eu vou lá né Tá me devendo assistir ele Galera olha só Galera olha só Deixa eu só fazer uma primeira aula O que vai acontecer O que vai acontecer vai estar todo mundo no mesmo nível Porque o melody Ele é um ritmo que faz parte de uma vertente do brega Só que é um ritmo diferente Se dança diferente A música também é diferente A gente vai explicar isso aqui rapidamente nesse início O que que é o melody O melody é a fusão do house music Quem lembra do house Não é da minha época Ah tô dançando de house né gente Ah É deu uma ideia Dançarina de house hein Quem sabe faz ao vivo hein Eita que tá ajeitando até o sapato papai Não vai dar show agora pra vocês A gente vai dar sua explicação House music agora pra vocês Não 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 cara de tripesu Ah, ah, ah E aí galera, tá escolhendo o jogo. E aí galera, o que os DJs fizeram? Eles pegaram essa batida e falaram assim, vamos juntar com o Brega? E juntaram com o Brega. E aí virou o Tecnobrega. Só que o Tecnobrega é um ritmo muito rápido. Aí eles viram que as pessoas não conseguiam dançar muito, né? As festas estavam esvaziando porque dançavam logo, voltavam logo, não vendiam a bebidinha deles e tal. E fizeram o Melody, que é um pouco mais lento, tá bom? Então vamos começar aqui com as pernas fazendo isso aqui, só isso. Um, dois, vai lá. Um, dois. Sem acelerar. Um, dois. Um, dois. Tá tranquilo? Facinho, né? Aí a gente vai fazer agora, ó. Dois, um, dois. Lento. E dois, rápido. O que seria o lento? Seria isso aqui, ó. Lento, lento. E o rápido? Um, dois. Então vai ficar lento. Lento, lento. Um, dois. Lento, lento. Um, dois. Lento. Lento, lento. Um, dois. Lento, lento. Um, dois. Anda pela sala nesse vídeo. Aula de Melody, já pode fazer em casa hein, acompanha a contagem, lento, lento, um, dois. Lento, 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 l Vai na mão direita, vai na mão direita e vai seguindo pra onde o mundo vai levando. Faz isso aqui, esse giro aqui. Esse sentido. Gira pra direita. Olha o sentido, galera. Horário. Horário. Muito bem. Então vou fazer esse giro pra esse sentido aqui, ó. Lento. 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 Homem com homem Vai, rapidão Homem com homem Rapidão, rapidão Tem mulher com mulher Rapidão, rapidão, rápido Vai, vai, acho que é duplo, né? Vai, vai, André Acho que o André ficou solto Vai do que comigo, vai do que comigo Tá, Jéssica sozinha Ali, ali, ali atrás, ó Ali, ali, dois homens, olha Lá atrás, lá, Juliana Aí, ó, o pé, Juju É, é príncipe negro, Romão Príncipe negro? Agora Príncipe negro, ali vem com o ninho Uma salva de palmas Aí, a gente vai ficar um do frente pro outro Bora decidir que lado vamos começar, ó Esse lado ou esse lado Aí a gente vai fazer assim Vamos começar por esse lado, tá? Ó, lento, lento Rápido, rápido Lento, lento Eu tenho que sincronizar essa movimentação com minha dupla Tá? Pode começar, vai lá E... Lento, lento Agora eles estão sincronizando A pisada Sem pegar na mão E essa pisada tá dentro da contagem Rápido, rápido Lento, lento Rápido, rápido Lento, lento Rápido, rápido Olha só a dupla aqui Certinho a pisada E certinho a contagem Lento Rápido, rápido Lento Lento Rápido, rápido Lento Lento Rápido, rápido Lento Lento Já parou Gente, ó Beijo, Larissa Aí de Vigia de Nazaré Cadê o príncipe negro? Vai, príncipe Ó Esse é o único momento que vocês vão poder olhar pra o chão Eu preciso ver se o meu pé tá sincronizado no colégio Vocês estão assim, ó Vem A tua dupla aqui não tá nem ali pra ele aí, ó Mas a pessoa tá brigada, sabe? Antes de vocês virem pra cá se desbrigarem Tudo bom, gente? Como é que vai? Lento Vamos acertar essa parada aí, ó Vem 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 Tá, tá Entendeu? E se de repente Vai, vamos lá Vai Tá dando errado Aí você sempre começa, ó Tá faltando sincronizar Bora tentar sincronizar, vai É que eu não tô conseguindo fazer errado, Juliano Vamos fazer um pouquinho mais lento, ó Entendeu? Aí você vai começando e vai sincronizando isso aí Vai, mais um exercício Vai, vai Pega essa dica, hein Se tiver muito rápido, sincroniza Olha, aqui não tem idade pra prender, não Olha aqui a bacilha Beijo, Sandrinha Aí de Benevides Beijo, Tracy Beijo, Jaqueline Bora, JK Bora, presidente Sincroniza aí Boa Não tem idade aqui, não, gente Melody é pra todo mundo Boa Boa, Sid Boa, Moisés Isso Aqui as loras Aí Beleza Agora já vi Ó Aí a gente vai fazer o que? Atenção A gente vai fazer o que? Agora a gente não vai mais marchar tanto A gente vai ficar assim, ó Tchá 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 Assim, né Agora o joelho tímido Tchá 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 Joelho tímido Solta o quadril Tchá Tchá E mantém a marcação Lento, lento Rápido, rápido Rápido Fala, Léo, meu parceiro Aí do Rio de Janeiro Beijo, Lilian Bora, Denis Bora, Denis Solta esse quadril E o quadril, cadê? Cadê o quadril? Agora Aula ao vivo de melodia pra você Mãe e filha também dançando juntos Isso, beleza Ok Ok, foi? Agora olha só Meninos pra lá Meninas pra cá Quem conduz pra cá Quem recebe a condução Pra lá Fala, Mauro, meu parceiro Quem recebe a condução Pra lá Agora tá dividindo a turma, gente Damas Vamos conduzir, das pra cá E os condutores Aqui Agora foca Foca, foca Não aparece a foca Foca, Madama Foca, Madama Foca, Madama Faça uma energia pra ela A energia é a seguinte A energia é a seguinte Vai ser com essa Com esse parceiro Com essa parceira Que eu vou acertar tudo hoje Olha pra ela Olha pra ela Quero ver a idade de vocês, hein Olha pra ela Já deixa ela toda intimidada Ah, ele tá molhando Ele tá molhando Carvalheiros Fica com luz Vai lá Vai Contores Caramba Oi, Hannah Meu bem Beijo no coração Tem Tem dama sem par Tem dama sem par Tem muita dama sem par Aqui, JK Jogar 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 E aí, Denis Olha ali Já chegou Aqui Ali, ó Isso Sobrou, Denis Ô, Denis Dormiu Olha só Vamos lá Olha como vai ficar na prática Agora, gente Deixa eu passar o príncipe dele Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Essa roupa hoje Vem cá Vem cá Caramba Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O que que eu vou fazer agora Eu vou abraçar meu parceiro Minha parceira Mas sem juntar muito Tá bom? Sem juntar muito Eu vou fazer assim, ó Só trabalhando com o ombro Não vou conduzir com os braços Só ombro, ó Tchá 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 Vou sincronizando esse passo Com o meu parceiro, ó Tchá 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 Só isso Lento, lento e rápido do lado Lento, lento e rápido do lado Bora, vai Cinco Seis Sete Agora com o par Treinando, ó Sete A marcação É muita prática Nesse momento ainda não tem condução, tá, gente? A gente ainda tá Um tentando entender a marcação do outro E tá em sincronia Os condutores ainda não estão conduzindo Cada um tá fazendo o seu Dentro do abraço No próximo estágio, depois que domina O movimento Aí sim A gente vai entrar na parte de condução e resposta E aí, Rodrigo? Olha só, deixa eu falar aqui E aí, o Rodrigo tá fazendo essa... Só te dar a me vir Não tá não, tá de boa Aí, galera, olha só Pra você que acha Que não é possível aprender a dançar O que eu te dou aqui de dica Que essa estrutura aqui que a gente tá ensinando Vê que a gente tá ensinando passo a passo Primeiro passo de um Depois o passo do outro Depois a gente junta É um processo pra você aprender a dançar O que você vê aí na rede social Eu dançando com a Thaís já é o resultado final Né? E eu acredito muito que é muito melhor Você que tá aí em casa Um que você tá assistindo essa live É muito melhor você dançar do que só me assistir Eu quero muito você aqui Aprendendo a dançar Dançando junto comigo Do que só me assistindo a dançar Tenho certeza que você vai se divertir muito mais do que me assistir Tá bom? Então já fica a dica aí A aula de Melody começou hoje Na próxima quarta vai ter E eu te espero Vamos fazer ela inteira hoje O Rodrigo vai pegar a turma dele A gente vai gravar a parte dele A Thaís, a dela E aí, no ponto de ver Show Ó, nesse primeiro momento A gente tá fazendo uma turma só Depois vai dividir a turma Nível iniciante, nível iniciado E nível intermediário Tá exaltos e o joelho também Ó, não tem mais isso aqui, ó Tá? Não tem mais isso, né? Aqui, ó Tudo marcadinho, ó Facinho, gente Bora, vai 5, 6, 7 7, 4, 5, 3, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vocês veem que a prática a prática também leva Ao desenvolvimento Não pode ficar só na teoria tem que fazer também é que o corpo vai ganhando habilidade agora para começar a ficar deixar o melo de legal que até aí tá fácil né tá fácil então eu vou abrir um pouco mais eu vou fazer uma espécie de valsa todo mundo sabe fazer a valsa o que é a valsa e aí eu vou começar aqui ó um dois um dois um dois um já tô girando dentro da movimentação e dentro que a gente ficou com o parceiro beleza eu pegar essa dica gente gira a marcação lenta ficou agora uma ideia de valsa é uma marcação rápida foi um gira 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 um dois gira gira um dois que lindo quem não sabe a primeira aula dele tá gente primeiro dia dele é isso você que tá fazendo esse ficar tonto dá uma paradinha hein ficou tonto para em bora luiz vai luiz bora rafinha boa e olha aqui galera ó aqui no meio é você né Bora Cléo Matheus ó olha aqui tá bem juntinho também para gostosinho vai você sai de pôr e bate tchau 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 esse é que parou show Estou fazendo uma música agora, gente, para vocês verem onde está encaixando essa marcação, de lento, lento, rápido, rápida. Pororoca, cê está na pororoca. Eu adoro essa música. Ô Sione, você consegue aprender sim. Aula de melody para quem está chegando agora, para vocês saberem como é que funciona, agora vai ser na música. Rolão vai mostrar para a Thaís aqui, só a marcação que a gente está me ensinando para eles. Lento, lento, rápido, rápido, lento, 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 rápido, rápido. Esse é o passo básico do melody, que ele acabou de fazer. Vem o seu passo. Lento, tranquilo, tranquilo. A música é boa. Elana, a gente ainda não tem humanidade na Cidade Nova. Está me dando aquela dica. Mas em breve a gente está pretendendo abrir uma unidade na Cidade Nova. Em breve a gente está pretendendo abrir uma unidade na Cidade Nova. Em breve. Vira o resultado? Vamos melhorar. Vamos melhorar. Por quê? Porque está ficando igual um forrozinho. Qual é essa ideia de forrozinho? É porque eu estou ficando muito tempo em uma posição só. Eu estou fazendo assim. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aí eu estou dançando com o pó aqui. É como se eu estivesse fazendo isso aqui o tempo inteiro. Meu corpo não pode parar de girar. E dentro desse gira eu estou na marcação. Um, dois. Olha como eu estou girando todo o tempo. A diferença agora, gente. Dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Deu para entender? Isso que precisa corrigir. Vai lá. Olha essa dica, hein? Tirar um corpo de forró nesse gira e acrescentar um corpo mais liso na hora de girar. Esse casal está indo bem, hein? Um, dois. 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 Opa, loto, tata Gente, primeira aula deles aqui também Tô pegando agora, tá indo bem Primeira aula deles Fala, Luciano, meu parceiro Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Enquanto a cabeça volta Para o lugar e você girar Olha só, galera Deixa eu só falar um negocinho aqui Rápido O melody, o tecnoblega Não é um ritmo fácil Ele é difícil para a gente Que é profissional, né? Difícil, difícil Por quê? Porque tem uma dança que a gente não contribui Diz assim Ela nasce lá Nas festas, nas aparelhagens Nas periferias Desenvolve-se lá Cria-se lá E a gente tem que ir lá buscar isso Ou então trazer alguns profundos Nos caras que dançam em festa Traz para cá Pede para ele repetir mil vezes E a gente pega essas movimentações Coloca o método E vai passar para vocês E a minha grande barreira Com o melody É assim De não ter colocado antes Eu até tentei colocar outras vezes Mas que não deu certo Justamente por isso As pessoas veem Quanto é difícil Né? E aí, tipo assim Ah, não Acho que eu vou ficar só no breguinha mesmo Muito cara Entendeu? E para mim vai ser um desafio gigantesco E uma emoção muito grande Que vai ser uma quebrada de De tabu aí Porque só o jovem dança o melody Só isso Entendeu? E não, olha Para todo mundo E eu peguei o melody Justamente por quê? Porque é um ritmo mais lento É o que a gente consegue se aproximar Claro que a gente vai dançar Tecnobrega lá na frente Vai Mas a gente vai gatinhando E o método que eu conversei com os professores Para desenvolver com vocês É o passo a passo Repetição Até vocês se sentirem seguros Tranquilos Pode errar à vontade É a primeira aula Primeiro contato com o estilo Estou do zero aqui Está todo mundo Até a gente chegar lá na fase giro Vai demorar um pouquinho E eu conto com a participação de todos Para não o quê? O estilo Ah não Vou ficar no brega mesmo Gostei É muito bom dançar melo É gostoso Né? E tem uma outra problemática também Que as mulheres Dentro do Tecnobrega Melody Falando a mesma coisa Só muda o ritmo Ah tá É que as meninas lá Elas não podem mexer as mãos Elas não utilizam braços Elas ficam sempre assim E aí eu falei Não A gente vai tirar Mudar e suíço Porque Eu quero que a minha A trama da cabanos Possa ter esse bracinho aqui Livre para ela fazer o que eu quiser Né? Não pode ficar refém De cavalheiro Aí a gente brinca assim Ficar na torcinha de cachorrinho Ah vai girar Aí está aqui a mão Para você girar Você quer girar amor? Toma mão Não E aí tipo Por exemplo Vai fazer um braço lá Aí eu pedi a mão Aí ela não deu Aí eu preciso entender que Ah ela não deu Então eu vou pegar Desde aqui essa cruza Quando eu chegar lá Eu vou fazer o passo que eu quero Mas eu perdi aquela oportunidade Eu perdi não Eu dei a oportunidade para ela E ela aproveitou Certo? Então assim São várias coisas que lá dentro Estão muito posicionadas Que a dama não mexe a mão Ela fica aqui Enraizada Aqui a gente vai E está enraizado justamente E que aqui a gente vai quebrando essas coisas E até isso é o coral, né? Sim E é difícil de passar Como é que eu vou passar Um corpo que é de festa? Um corpo que é um corpo Entendeu? E não suando Não suando É a nossa cultura A gente tem que ser orgulhado disso Mas com a técnica Que a dança do salão traz A gente pode melhorar isso Pega a matéria bruta E melhora E deixa o quê? Agradável para todo mundo Beleza? É que seu pai Mais um pouquinho Já manda a cabeça no lugar Certo Vamos praticar mais um pouco, gente Fala aí E também o parceiro Um beijo para Paraíba Obrigado, Lívia Obrigado, Lívia Eu não tenho idade para aprender, não, gente Basta você querer Olha o JK cantando Ormelha Sertando tudo Beijo Rita De Brasília Ô Margarete Vem dançar comigo Ninguém está te esperando Agora olha só, gente Extraição Agora olha só, gente Er contexto Agora olha só, gente Fica assim com a sua parceira, ó. Aí você vai fazer, atenção, ó. Tenção agora, gente, dica. Um, dois, um, dois. Um, dois. Quando eu parar o dois do lento, né? Ó, lento, lento. Rápido, rápido. Lento, lento. Eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Olha a dica aí, hein? Faz isso aqui, cavaleiro, a esquerda, a esquerda, junta na direita. Você faz isso, ó. Os condutores. A direita, junta na esquerda. Tá? Então, ó, vem para vocês, sim. Duas partes. Divididas. Rápido e lento. Na parte lenta, eu vou parar no segundo tempo, ó. Um, dois. Fica lento. Posso parar aqui? Posso. Mas eu estou começando, então eu vou para o rápido. Rápido, rápido. Um, dois. Parei. Esquerda do condutor. Aí quando eu parar aqui, eu faço assim, ó. Direita, na corrigida. Para. Tem que ter esse toque, hein, gente? Rápido, rápido. Um, dois. Acertamos. Lento, 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 espera. Tem que ter essa espera. Rápido, rápido, lento, lento. Acertando. Para sempre ainda. Sem música. Rápido. Vocês entenderam? Tem que fazer essa movimentação agora. 6, 7 foi. Vai. Fala com o Neto aí. Bora, Neto. Bora, Neto. Estou te esperando aqui já, hein? E para. Pode vir, Neto. Estou te esperando. Já que é na esquina de casa, venha aprender a dançar com a gente. Vai. Bora, gente. E, Thiago. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que está. Dileuza, estou te esperando dia 6, hein? Agora vocês entenderam o que eles estão fazendo, gente. Eles estão reproduzindo o mesmo treino de lento, lento, rápido, rápido. Porém, agora a gente tem que parar nessa posição aqui, ó. E quando para, comemora. Esse tocazinho que a gente está fazendo. O condutor para com a esquerda e o conduzido, a dama, com a direita, ó. Lento, lento, ó. Para. Viu? Mostrar o outro casal aqui treinando. Essa live foi uma live surpresa para vocês entenderem um pouco do nosso método. E essa é a aula de melody. Estou te esperando, Carvalho, meu parceiro. Obrigado, Naná. Aí, do Paraná. Ah, vem aqui, Netão. Tu vai conseguir aprender um pouco mais, com certeza. A gente divide a turma em níveis. Iniciantes, intermediários e avançados. Vamos ver se eles estão acertando, né? Vamos ver se vocês estão acertando. Ó, porque eu estou pedindo para vocês pararem aqui e dar um tapinha na mão. Olha o motivo agora, gente. E essa pausa é o momento que vocês vão utilizar para fazer a primeira, a segunda base do Melos. Que é essa aqui, ó. Né? Então, eu vou começar a minha dança no giro. Lento, lento. Rápido, rápido. Lento, lento. E entrei na movimentação. Certo? O nosso planejamento era que, na próxima aula, a gente ensinasse a movimentação aqui. Mas, comecei com o Rodrigo e ele autorizou. Está autorizado, Rodrigo? Está autorizado, está autorizado. Se a gente não conseguir concluir essa área, com o ator. Ó, gente. Então, bora mostrar que vocês são capazes e vamos fazer esse negócio aí. Para saber o processo, quem recebe a condução, as damas ficam aqui com a Thaís. E quem com a condução, vai ficar com a Thaís. Quem faz a condução, vai ficar ali com o Rolão. A gente vai passar o segundo movimento, que é a base do Melos, tá? Ó, chega junto com a cabeça ali. Ó. A gente vai parar aqui, ó. Essa movimentação é uma hora de poucas. Poucas. E se corrigir. Vou passar isso passo a passo, tá? Então, observa que o movimento eu vou de costa, ó. Só para vocês terem uma noção. Eu viro, ó. Eu ando de costa e no final eu viro. Ando de costa e no final eu viro. Ando de costa e no final eu viro. Deu o que eu ia dizer? Essa é a base 2. Só para vocês terem uma noção. Agora, vamos lá. Juliano fica bem, meu amigo. Que a galera tem que entrar nesse vazio entre ele. Bora lá. Gui, vai para frente, Gui. Esquerda leve. Vou mostrar primeiro para vocês o condutor, tá? Atrás com a esquerda, 1. Agora um passo para trás com a direita, 2. Agora vira para Marquês pelo lado esquerdo, ó. Virou para... Marquês com a perna esquerda, 3. Aí foram 3 passos. Atenção agora. Olha só. 1 e o 2. Ó. Eu estou aqui, né? Aí eu faço, ó. 1 para trás. 2 para trás. Olha o meu terceiro passo que é que eu faço. 3 vai virar. 3. Só observa agora. Lembra que eu falei que tem 4. A perna direita vai ajustar bem aqui, ó. E organizar. É um ajuste, ó. Fazendo a organização do corpo. Aí começa o processo. Aperte. 1. Atrás. 2. Atrás. Vira no 3. 3. Organiza o corpo. No 4. Sempre tem que ter sua organização. Agora vocês... Para ver a sacada. Conduzida, dança em linha, ó. Vai. Eu só faço a dança. Conduzida, dança em linha, ó. Então o condutor, o cavaleiro, ou quem quer praticar a condição, sai da linha, ó. É que entra e sai da linha. Sai da linha e volta. Vocês entenderem a importância dessa perna direita de organizar o corpo. 1. 2. 3. Organiza. 1. 2. 3. Organiza no número 4, tá bom? Atrás 1. Atrás 2. Vira 3. Organiza 4. E fica assim, ó. A conduzida não sai da linha. 1. 2. Ficou errado. Beleza? Vamos lá. Vamos treinar agora. Vamos mostrar um pouquinho das meninas. Outro com o Ziras fazendo o movimento delas. Sobre a comandadora Thaéris. 2. No final. 3. Ajuda no pé. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 8. Ai meu Deus. Adorei. Gente, eu não passo. Ela só tá mostrando que elas tem que destilar e andar em linha reta. Foi. 1, 2, virou. Ajusta o pé. Permanece com o foco de frente e para a parte do peixe. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos começar com a direita atrás. Vai avançar pisando e virando. E vai embora. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Ah, 1, 2, 2, 1. 2, 1, 2, 1. E vai começar agora, gente. Dereito atrás Esgira E vem Leva repetindo de meta Quatro Dois passos atrás Um Dois Vamos nos meninos agora Dois Estou indo bem também Gente, é normal no começo A gente fazer um corpo meio robozinho A gente está aprendendo A dominar o movimento Que é o famoso ganhar habilidades Depois que você ganha habilidades O corpo começa a responder melhor O movimento, tá bom? O movimento das cruziras Ainda não é um passe, tá gente? Um exercício para chegar no passe Quantos meninos? Quantos meninos? Vamos ver Uma vez A dica é sempre girar para fora com os condutores 5 tys 4 5 4 5 7 7 Olha as meninas que estão arrasando aqui. Um, dois, sete, foi. Olha aí, começou a fluir. A grande dificuldade sempre vai ser na velocidade. Se é uma música um pouco mais rápida, mesmo sendo melody, a dificuldade que vocês vão encontrar não é num passe, mas ensina a velocidade. Dois meninas agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Rolou um pouco competitivo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No mais rápido que o que embora gente, é normal, tá! Um, dois, três, quatro. Bom sozinho, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro. Um, dois, seis, cinco, seis. D caffeine aqui. Boa! Show! Show, Lorinha, agora! Boa, Lorinha! E as minas agora? Agora sim, gente. Se as minas chegaram, passe. Vou mostrar aqui pra vocês mais longe. A mesma contagem das minas, junto a quatro. Um, dois, três, quatro. Fica atento, fica! Olha a posição desse cavaleiro aqui, gente. Tá esperto aqui, pronto pra fazer o movimento. E o filho dele filmando. Um, dois, filha. Eita! Dois, filha. Um, dois, filha. Boa! Um, dois, filha. Para fora. Olha isso, olha isso. Uma, dois, filha. Pegou. Uma, dois, filha. Um, dois, filha. Um, dois, filha. Um, dois, filha. Um, dois, filha. Uma meguinha ajudando a outra. Uma observa. E conta. E conta a outra frase. um dois um dois dois um dois um dois um dois um dois ó uma condutora vai lá meu bem e O que é isso? Vira, corrige, um, dois, vira, corrige, um, dois, vira, corrige, um, dois, vira, corrige, um, dois, vira, corrige, vira, corrige, vem, bate, um, dois, vira, corrige, corrige, dá dica do rolão agora pra sair. Vira, corrige, um, dois, vira, corrige, um, dois, vira, corrige, um, dois, vira, corrige, muito bom, primeira aula da galera aqui, gente, primeira aula dele também, tem uma semana só aqui na cabanas. Olha como ele já tá indo. Um, dois, vira, um, dois, foi. Boa, hein? Matheus também, tem menos de um mês aqui. Um, dois, vira, um, dois, vira, passo menor. Um, dois, vira, um, dois, vira, corrige, vira, um, dois, vira, corrige, um, dois, vira, um, dois, foi. Moisés voltando agora, fez um mês de aula com a gente. Um, dois, vira, um, dois, vira, um, dois, foi, vai. Esse aqui é o primeiro dia dele, hein, gente. Um, dois, vira, um, dois, vira, essa podia ser legal não, papai. Segundo dia de aula dele aqui. Um, dois, vira, 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 um, dois, vira. Esse aqui é o nosso dançarino, terceiro dia de aula dele. Esse aqui é o primeiro dia de aula de brega, não, desculpa, de melody. Esse exercício de cara, começa pra cá, tá filmando aqui, ó. Vai, meu, doce, sete, um, dois, vira, um, dois, vira. Não bate com o James também, beleza? Luizinho. Tô 3 meses com a gente. Boa, Luizinho! Que isso, hein? Esse é meu parceiro aqui do primeiro mês dele, tá indo pro segundo. Já foi ele. Botou o Thiago aí, né? Botou o Thiago. Denisão. Tô 3 meses com a gente. Vamos finalizar com o Thiagão. Tem 2 meses com a gente só. Caiozinho já tem um pouquinho de mais tempo. Esse meu irmão vai aparecer agora em menos de 1 mês, gente. Menos de 1 mês. 1, 2, fila. 1, 2, fila. Isso, garoto! 1, 2, fila. 1, 2, fila. Boa! Andrezinho vai ter 2 meses com a gente. 1, 2, fila. 1, 2, fila. 1, 2, fila. Boa, André! E o Ibrahim já tá um pouquinho mais tempo. 1, 2, fila. 1, 2, fila. 1, 2, fila. 1, 2, fila. 2, fila. 2, 3, fila. 3, fila. 2, 3, fila. 3, fila. 3, fila. Pensa no movimento de voltar a fita. Tranquei a polva. Voltei. É natural, entendeu, o movimento? Mas o objetivo de eu conseguir é vocês fazerem esse passo. Só vem que a gente coloca perto. Agora tenta colocar isso aqui na naturalidade, ó. Esse é o movimento menos mecânico, mais natural. Não toquei, não forçando nada, ó. Natural. Vamos ver as meninas agora, hein? Vai, deixa eu ver, hein? Quem tá aí desde o início da aula? Quem lembra aí o que a gente fez no início da aula? Escreve aí, quem tá aí dentro do início da aula vai ganhar um bônus. Eita, quero ver agora, hein? Quem tá aí dentro do início da aula, vai. Põe o resumo da aula, hein? Quanto espaço foi? Qual o ritmo? Qual o ritmo? Esse é o passo, tá? O passo da dama. O que a gente tá fazendo? Todas as dama vão fazer agora com o Thiago. Movimentação. Um, dois, três, quatro. Um, dois, gira, três, ajusta, quatro. Caramba, dona Norveglia. Dona Norveglia brinca de dançar. Agora é o momento de praticar com o seu pai. Quero ver agora, hein? Quero ver, hein? Quero ver, André, hein? Quero ver, São Paulino, meu parceiro. Bora, Lorena, meu amor. Ó, junta mais aqui com essa informação que é importante. Não vai dar tempo de a gente botar, explicar passo a passo a dois. Senão a gente vai comer a outra aula. Já tem aluno ali esperando a outra aula. Não vai dar tempo. Quando eu colocar a música, vocês vão treinar isso aqui, ó. Um giro. Né? Aquela marcação. E lembra que eu falei da pausa? Aonde é a pausa disso aqui? O lento tem duas marcações. Essa pausa é na primeira ou na segunda? Segunda. Oh! Estou me orgulhando de você. Vamos lá. Lento, lento. Rápido, rápido. Lento, lento. Parei. Olha aqui no meu pará. Nesse posicionamento. Só que o meu andar é de costas, né, Cavaleiro? E eu estou parado de frente e ela está parada do outro lado. Está no inverso aqui. Está uma confusão. Então, nesse meu movimento, eu reajusto o meu braço, ó. Tchá. Viu? Tchá. E aqui, deixa primeiro ela passar. E depois você pinça. Aí eu ajusto o meu pezinho aqui, ó. Tá. E eu faço o mesmo procedimento, ó. Pá. Um. Dois. Deixa ela passar. Por que ela primeiro tem que passar? Senão você pode pisar, ó. No pé dela. Deixa ela ir e depois você vai. Um. Dois. Três. E um. Dois. Três. Conseguiu fazer isso? De boa. Não conseguiu? Quarta-feira que tem, a gente vai dar passo a passo como a gente fez. Minha cidade. Pega o seu par. Treina tudo. O momento está verdade, hein? Fica tranquilo. Vai. E aí, quem está desde o início da aula? Tem um momento. Tem alguém aí? Tem gente falando já aqui. Melody, lento, lento, rápido, rápido. O que mais? O que mais? Lento, lento, rápido, rápido. E gira a posição das costas. Ah, você já foi já no meio. Vem pra Manaus. Valendo agora, hein? Livre. Treinando. Agora vamos na prática, meus amores. É você e seu par. Quero ver, hein? Melody, só aqui na cabana, gente. Vai ter turma. Vai, faz tudo. Vai, faz tudo. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final da live, vocês vão fazer o seguinte. Vai mandar uma mensagem no privado, dizendo qual foi o conteúdo. Mas tem que ser até as 7h10. Depois disso eu não vou aceitar, porque dá pra salvar e ver e aí tem que falar, né? Então não é viável, beleza? Se liga aí, vem!